E aí pessoal, aqui quem fala é o Din. Pra começar, lura tudo lá pra cima pra matar de uma vez. Cuidado que eles são muito fortes. Faz a mesma coisa com os próximos monstros, vai com eles até ali o limite e junta todos pra matar mais rápido. E aí você pode chegar até o primeiro miniboss. A única habilidade dele é quando ele suga todo mundo pro centro da arena. Eu recomendo que você espere um pouquinho porque os obstáculos ainda vão aparecer. E aí depois que eles aparecerem, você desvia deles e sai da área. Finaliza ele e avança até o segundo miniboss. Aqui você tem que prestar atenção pra desviar desses círculos roxos. E a única mecânica dele que você tem que prestar atenção, ele suga todo mundo pro centro. E você tem que interagir com essas esferas pra desativar as barreiras. Se você pisar em uma dessas barreiras, você é estonado e toma muito dano. Cuidado. Finalizando esse miniboss e avançando o caminho, você estará pronto pro boss final. Aqui eu recomendo que vocês se dividam em pares pra intercalar quem fica na frente do laser roxo. Esse laser te dá stacks que saem com o tempo. E se você chegar a 30, você morre. Mas se o boss chegar a 30, todo mundo morre. Às vezes ele solta essa área amarela embaixo de pessoas aleatórias. É só você sair de cima. Na mecânica principal desse boss, ele vai selecionar a pessoa que estiver mais próxima dele e marcar com essa esfera dourada. Basta você buscar por esses chifres que também estão marcados com a esfera dourada. Você vai se alinhar com o primeiro e fugir pelo lado do segundo, fazendo o boss destruir os dois chifres. Se o boss tiver menos de 50% do HP, ele vai fazer isso duas vezes consecutivas. Como parecesse losano, você usa o direcional mais block pra dar um rolamento. Aqui o boss marca todo mundo com essa esfera dourada, ele causa um dano de 7 mil. Então é importante que todo mundo esteja de vida cheia e o healer pode usar a parede invencível pra dar escudo pra todo mundo. A última mecânica que eu quero trazer, quando o boss fica vermelho, ele coloca essa marcação vermelha em uma pessoa ou em duas, caso ele esteja com menos da metade da vida. Essas pessoas têm que se afastar do time, pois quando sumir a marcação no personagem delas, vai aparecer um buraco negro. Pra você fugir desse buraco negro, você tem que estar correndo transformado. Siga fazendo essas mecânicas e bloqueando o laser roxo até que o boss morra. Se você achou esse vídeo útil, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, eu fico por aqui. Valeu!